Hoje, no segundo episódio da série Colonizando a Lua, peraí, ainda não assistiu o primeiro? O que está esperando? Vai lá agora mesmo no card. Como eu estava dizendo, no episódio de hoje nós vamos continuar fazendo o sistema de comunicação da base, com o intuito de deixá-lo bem poderoso. Para isso, fiz duas grandes antenas terrestres, e bota grande nisso, pois esse foi um dos maiores foguetes que fiz recentemente. Nós enviaremos elas para a superfície da Lua, próximo aonde será a nossa base de colonização. O foguete, que ficou com mais de 700 toneladas, possui dois estágios, sendo o primeiro reutilizável. Eu preparei um sistema de montagem de antenas bem complexo. Aposto que ficarei meia hora fazendo isso. Ele será feito na órbita da Lua, e para ajudar na acoplagem, no mesmo foguete enviaremos um rebocador. Como todos sabemos, o rebocador é essencial para a nossa colônia, pois além de fazer essas montagens, levará os módulos até a superfície. Chegou a hora de lançar! 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 Separação Esse sistema de estágio realmente ajuda bastante Temos que terminar a órbita logo Pois o primeiro estágio está caindo rapidamente em direção à superfície Não queremos que ele exploda Há bem pouco combustível Vou ter que economizá-lo no pouso Espero que ele seja suficiente Tivemos muita sorte Pois o propelente quase acabou na hora errada Vamos definir a lua como um trajeto E fazer a manobra para chegar a ela A CIDADE NO BRASIL Sobrou bastante combustível, podemos até usar o segundo estágio para descer. Se inscreva no canal. Agora vamos iniciar o demorado processo de montagem das antenas. Fique tranquilo, pois acelerarei o vídeo na edição. Aposto que o resultado ficará ótimo. Se inscreva no canal. 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 Vamos economizar combustível usando o segundo estágio para desacelerar a carga. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda bem que não quebramos nada que não jogaremos fora. Esse lugar estágio para desacelerar o segundo estágio para desacelerar o segundo estágio para desacelerar a carga. Aqui estágio para desacelerar o segundo estágio para desacelerar o segundo estágio para desacelerar a carga. Agora é só deixar as antenas. Agora é só deixar as antenas no solo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficaram alguns resíduos no chão, mas desconsideraremos eles. O início da nossa base foi interessante. Eu gostei de ver como desenvolvemos a carga do foguete e montamos as antenas. Você quer saber mais sobre os próximos planos para a base? Então assista a esse vídeo ou a esse outro recomendado. Se inscreva para me auxiliar a produzir esse conteúdo. Cada inscrição conta.